O que as pessoas podem esperar de 2023? Quem responde a ele? Herói Doutor Barbeiro. Herói Doutor, boa noite. Conta pra gente, então, o que dá pra esperar de 2023. Olha, Gustavo, as eleições do país, como todo mundo conhece, elas acontecem de dois em dois anos. Sempre nos anos pares. Esse ano, por exemplo, nós escolhemos presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Então, teoricamente, o ano que vem não tem eleição nenhuma. É porque é ano ímpar, não tem eleição. Mas há uma exceção. Qual é? Cinco municípios do país, do Brasil, e todos eles situados na região norte e nordeste, eles vão ter eleição para prefeito esse ano de 2023, ou próximo ano de 2023. Por que razão? Porque a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, eles caçaram o mandato desses cinco prefeitos, e quem estava governando as cidades era o presidente da Câmara Municipal. Então, vai ter eleição? Vai. Vai ser no próximo mês de fevereiro. Agora, o que é interessante é lembrar o seguinte. Então, quando caça o prefeito, caça o vice também? A gente já aprendeu aqui que a gente, quando vota no cargo majoritário, a gente vota na chapa, por exemplo, esse ano a gente votou numa chapa para a presidência da República, uma chapa para o governador e uma chapa para a senadora. Tem chapa? Tem, claro. No senador tem dois, suplentes, aquilo forma uma chapa. Então, quando caça a chapa, no meu caso, desses cinco municípios, tem que haver uma nova eleição. Então, vai ter uma eleição pequenininha, é verdade, mais o ano que vem. Só um detalhe que eu queria lembrar para o pessoal que nos acompanha aqui, Gustavo, é o seguinte. Esse ano, 22 municípios tiveram eleições também para a prefeita. Por quê? Porque foram caçados. E, geralmente, a decisão do tribunal é improbidade administrativa, ou seja, não trataram bem do dinheiro público. Agora, tem uma coisa muito interessante para o ano que vem. Qual é? Teoricamente, essa eleição não vai atrapalhar nada. Não. Então, olhando ali para frente, o que a gente poderia ter? Nós poderíamos andar um pouquinho com a chamada reforma política. A reforma política não anda em âmbito eleitoral. Como o ano que vem praticamente não tem eleição, a não ser esses cinco, eu acho que poderíamos andar na reforma política. E essa reforma, ela poderia trazer uma novidade importante para o nosso país. Qual é? É a chamada, é o chamado voto distrital. Existe o voto distrital puro, que é quando você elege todo mundo no distrito, ou existe o chamado voto distrital misto. Ou seja, uma parte dos parlamentares é eleita pelo distrito e outra parte é eleita pelo conjunto, como é hoje, proporcionalmente. Mas há quantos anos isso se arrasta? Isso tem se arrastado já há muito tempo. Aí eu fui ver em que gaveta está o tal do voto distrital misto. Olha, e eu acabei encontrando. Ele já foi aprovado no Senado, foi mandado para a Câmara dos Deputados e está na gaveta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Está para ser votado lá. Esse ano não dá mais, lógico. Inclusive, os trabalhos já acabaram. Mas o ano que vem, tranquilamente, a comissão poderia se manifestar a respeito dele e, quem sabe, mandar para o plenário e aí, então, a gente poderia saber se nós vamos ou não ter voto distrital misto para o ano que vem. Seria interessante... Por que seria interessante no ano que vem? Porque no outro, no 24, nós vamos ter eleição de novo a prefeito para vereador. Então, nós poderíamos testar o voto distrital misto, se ele for à frente, deve ir, eu suponho que vá, na eleição para vereador. E aí ficaria mais fácil para a gente, primeiro, testar. Segundo, a gente saber quem é que nos representa na Câmara Municipal. Porque do jeito que está hoje, que é o chamado voto proporcional, eu não sei quem é meu vereador, eu não sei quem é meu deputado federal, eu não sei quem é meu deputado federal. Por que razão? Eu voto num elege outro? Só para a gente ter uma ideia, esse ano, para o pessoal pensar um pouquinho, né? Dos 513 deputados federais eleitos, pouquíssimos, 27 ou 30 deputados foram eleitos diretamente com os votos dos demais. São votos de colegação, são votos de partido, eu não sei quem são. Então, fica difícil, na nossa República, que é democrática, representativa, da gente poder falar com o nosso representante na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Bom, se isso vai andar ou não, nós esperamos, pessoalmente, eu espero que vá mais, vai depender da gente acompanhar o anunciado, acho que hoje nós estamos acompanhando muito mais política do que a gente acompanhava no passado, e da gente conversar com os futuros deputados federais, que vão assumir em dia 1º de fevereiro do ano que vem, para saber se isso é votado, então, e submetido ao plenário. E quem sabe, quem sabe, é uma esperança, a gente tem, então, esse voto distrital misto nas eleições para a Câmara dos Vereadores em 2024. Se vai andar ou não, nós vamos acompanhar aqui, não é isso, Gustavo? É isso aí. É isso aí. Talvez pedir para o Papai Noel deixar ele com as barbas de molho ali, para ver se acontece, se anda isso, como você mencionou. Por falar em Papai Noel, eu quero já te deixar um desejar um Feliz Natal para você, Heróto, para toda a família, já que amanhã não tem jornal, então, já aproveito para desejar um Feliz Natal para você, tá bom, Heróto? Peraí, 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 o presentivo do Amigo Secreto, você não vai mandar? Vou te mandar. Ele prometeu aquele tal presentivo do Amigo Secreto e até agora não chegou nada aqui na minha casa. Mas vai ver o motoqueiro se perdendo o caminho, vou checar se o Sedex chegou ou não, deve ter tido algum problema, só pode. Ah, provavelmente. O Gustavo só promete, só enrola, viu, Heróto? Só enrola. Ele faz isso com a equipe aqui também, não é só com você, não. Olha só, estou sendo difamado para todo o Brasil e também para todo mundo pela Recordes Internacional. Mas deixa estar, deixa estar, mais brincadeiras à parte, um Feliz Natal, Heróto. Igualmente para vocês, é uma grande honra participar com vocês toda noite aqui. Um grande abraço, gente. Muito obrigado. Boas festas, Heróto. Bom descanso, que você vai tirar uns dias aí, né? Aproveite. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.